Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grata. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amém.